Tô tentando evitar, mas tá foda resistir Eu te quero bem longe, mas coração quer aqui A bebida piora, mas a situação faz escapar um sim Quando era pra ser não Não adianta roler de fachada Quando a saudade tá impregnada Como é que não cai nesse gol? Que tem o seu beijo, que tem sua transa Que tem o seu cheiro, que geme, que ama Como é que não cai na sua cama? Como é que não cai nesse gol? Que tem o seu beijo, que tem sua transa Que tem o seu cheiro, que geme, que ama Como é que não cai nessa cama? Balada não cura quem ama Não adianta roler de fachada Quando a saudade tá impregnada Como é que não cai nesse gol? Que tem o seu beijo, que tem sua transa Que tem o seu cheiro, que geme, que ama Como é que não cai na sua cama, como é que não cai nesse gol Que tem o seu beijo, que tem sua transe, que tem o seu cheiro, que geme e que ama Como é que não cai na sua cama Balada não cura quem ama Balada não cura quem ama